Fala aí galera do canal versátil, eu sou o Jack e eu sou o Beutra. E sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, novamente atendendo pedidos como sempre, até porque a baseada aí dos 7 Minutos sempre fortaleceu muito, o público deles é muito presente no canal e não poderíamos deixar de fazer um react da música nova da Nerd Hits. Exatamente, e dessa vez com o tema que é o tema da música, por mais que se seguia a olhinha de outras coisas eles não necessariamente vão citar, mas os Vingadores, que não é um anime que nem os outros haps que eles fizeram até agora. É, exatamente, fugindo um pouco da linha de anime, eles fizeram aí um refe chamado Em Guerra Para Sempre que linka totalmente com Vingadores de Guerra Infinita, uma guerra para sempre. Os vocais no som são do Paulo Matheus, do Lucas RT e do Gabriel Rodrigues aí, todos nos 7 Minutos. Bora reagir a essa parada, eu tô ansioso porque são os três juntos, num som do Nerd Hits. O outro react da Nerd Hits que a gente tinha feito especificamente foi do som do Saitama, tá ligado? Foi um som solo, hoje vai ser um bagulho diferente, bora reagir, deixa o seu like, se inscreve no canal, isso é muito importante, deixa mesmo o seu like, vamos bater pelo menos 500 likes nesse vídeo, pelo menos. Ativa o sininho pra você não perder os vídeos, porque o YouTube ele tá ferrando com a gente, então se você não assinar vai ser complicado. E saiu o raio-x antes de ontem no canal, se você não viu já o segundo raio-x do canal, e em breve, nem o primeiro, vai lá ver, e em breve o terceiro. Em breve o terceiro e aguarda que talvez, quem sabe, 7 minutos não apareça aqui no canal. Vamos assistir o vídeo, bora reagir e analisar esse som. Vamos assistir o vídeo, bora reagir e analisar esse som. É que hoje nós seremos vingadores, lutando e sobrevivendo aprendendo pastores, superando nossos medos e nossos temores, juntos temos força pra resistir a temores, nossas vozes tão voltas, recorrem, cortam pôres, porque vocês me deixaram com raiva, agora vão ter que aguentar a pedrada, expulsando o inimigo que invadiu a minha casa, se ela não for salva, pelo menos vou vingá-la. Em guerra, pra sempre Em guerra, pra sempre Em guerra, pra sempre Ao redor do mundo não é uma opção perder Com a gang eu vou até o fim Do espaço Ao tempo Minha mente tem um poder Capaz de mudar a realidade Avante Eu vejo Grande poder Grande responsabilidade Nessa guerra mais fortes domino o mundo, mais fracos que não resistem, algum dia vão cair, querem nos estralar de dedo e tirar de mim as pessoas que eu amo Eu não vou permitir Eu tive que ter a visão Voamos com os pés no chão Eles jamais abaterão Porque Porque Eu não vou permitir Ninguém Ninguém Errou Pra sempre De Deus Ninguém É Venha Prem Seu Eu posso ver aquele metade Que vocês não poderiam existir Em guerra Pra sempre Em guerra Pra sempre Em guerra Pra sempre Em guerra Pra sempre Cara, ficou muito daora, mano! Cara, eu agora tô com uma puta vontade de ir no cinema assistir de novo Porque o filme é muito bom, tá ligado? Realmente, eu quero muito Cara, spoilers aí Se você não entendeu Se você não viu o filme, sorte sua Se você não viu o filme e entendeu Fé pra tudo O que falar? Primeiro assim, a edição do vídeo a gente sempre destaca, mano O que o Sete Minutos faz em questão dos clipes que eles fazem, mano Pra esses sons de nerd hits, mano É o que a gente já tinha falado outra vez, né, cara? O que eles tão fazendo agora É um novo patamar do que a gente chamava de AMV antigamente Que era casar uma música que já existe Com alguma coisa relacionada a desenho E isso meio que só botar pra poder ilustrar no YouTube Isso era muito comum no YouTube antigamente Por mais que ainda seja A porra, quem nunca viu, sei lá, uma luta de Dragon Ball Uma música do Linkin Park no fundo, tá ligado? Quem nunca viu um vídeo do Naruto vendo o Suicide Boys? É, 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 os AMV modernos são isso, tá ligado? É Suicide Boys com nadar matando todo mundo Mas enfim Sobre a música, eu gostei pra caralho Ela toda Instrumental em cima da música ficou foda Foda, foda, foda Sim, e, cara, galera do Sete Minutos Ó, vocês podem depois falar até que não Mas teve uma inspiração braba no beat E eu gostei muito disso Um Daft Punk Lembra de Robert Rock? Sim Tá ligado aquela guitarra metalizada? Exato, exato Cara, muito foda, tá ligado? E por mais que isso tenha rolado mais Digamos que nas partes do refrão E próximo ao refrão É a virada do caralho O resto do beat é muito maneiro também Mas essa parte específica me chamou muita atenção Por isso que eu tive que destacar aqui Mano, eu curti bastante a música Apesar dessa música Ela não ter um gravezão absurdo no som Ela é uma pegada muito diferente Ela não é um rap tradicional Ela é um love song Porém com um instrumental todo por trás ali Que é essa guitarra metalizada Tudo que você falou, tá ligado? Sem tirar o piso da música Só que ele é um love song Talvez pela temática de guerra Da quem gosta de rock e tal Me lembrou um pouco Aquelas músicas do Avenged Sevenfold, tá ligado? Porque, pra quem não sabe Talvez seja muita gente O vocalista do Avenged Ele era militar Ele chegou a ter que fazer as missõezinhas lá Então tipo Ele já escreveu várias músicas Sobre tipo A merda que é você estar na guerra O psicológico da pessoa E o caralho Meio que essa música Trouxe um pouco dessa mentalidade Por mais que não fosse necessariamente Sobre o psicológico Errado de quem tá na guerra Mas sobre Mas aquele psicológico Heróico, tá ligado? Daquele negócio da bravura De ter que fazer De eles serem os caras que tem que salvar Tem que fazer acontecer, tá ligado? Todos eles passam com uma música Ela tem um tema Todos eles dão a mesma visão Sobre esse tema Cada um com seu flow Com seu estilo, tá ligado? Menos o finalzinho Que é bem aquela ponte Que faz bem aquele negócio Com os Vingadores mesmo Porque se você viu o filme Ou você, sei lá Conhece um pouco da história Até pelo que tava passando na tela Você sabe que Aquela fala do Thanos e tal Não é necessariamente a fala dele Mas o verso que eles fizeram Em cima disso Não era necessariamente Um negócio de bravura Mas também depende do seu ponto de vista É isso, mano, tá ligado, né? O bagulho ficou muito foda Como sempre Eu tenho que destacar, mano O Lucas cada vez cantando Ele me surpreende mais dos sons A voz dele encaixa muito bem A mulher que canta muito Vocês assistiram os outros vídeos com 7 minutos? Você sabe que aquele negócio Autotune funciona Mas se você for um merda cantando E colocar autotune O bagulho ele não faz Não flui Não flui, exatamente Essa é a parada Você tem que saber fazer uma parada Pra também conseguir tirar O melhor do equipamento Exato E, pô, vocês viram No reality de Nerdstar Eles sabem Os moleques cantam muito Gabriel, tá ligado? Mandou demais nos sons Algum me diz que vocês Ainda vão ver mais sobre isso Com certeza Em breve Já vou dar um spoiler Em breve Músicas solo deles aqui no canal Ai o X talvez Mano O bagulho ficou monstro E pra finalizar O Pablo Matheus Que teve até bastante tempo de música Se você for parar pra ver Ele canta em muitos e muitos momentos da música Ele tem um flow muito diferenciado A gente já tinha falado disso No último react, tá ligado? O react da Nerdskate fez Que foi do rap do Saitama Foi justamente o do Pablo Matheus cantando E o moleque mandou demais Tanto naquela quanto nessa música É, rapaziada Simplesmente 7 minutos aí Cara, tô muito feliz Porque eu tô podendo trazer isso Que a gente conseguiu abrir o nosso canal Pra trazer todo tipo de conteúdo E tá trazendo esses bagulhos da Nerdskate A gente tá sendo foda Porque são músicas sempre muito, muito, muito boas Tá ligado? Tem vários momentos Antes da gente começar a fazer esse tipo de coisa A gente Por mais que a gente já gostasse do conteúdo A gente ficasse perguntando Se a galera que vê a gente ia gostar E a gente fica muito feliz que sim Inclusive galera Vocês que curtem 7 minutos Mas conhecem outros canais que também fazem rap Nessa pegada Comentem aqui Porque a galera tava até recomendando Mas comentem músicas novas, tá ligado? Que saíram há pouco tempo É, exatamente Porque a gente pode fazer uns react também Nessa pegada, sabe? Pode ser que das músicas que vocês pedem Que são mais antigas Dependendo se a gente escutar E começar a ficar viciado nelas Rode uma indicação Mas react A gente vai sempre dar preferência A músicas novas, tá ligado? Também fica ligado Isso é muito importante Enfim, deixa o seu like Se inscreve no canal Espero que vocês tenham gostado Nos comentários PitTV, ó As lives começam semana que vem Os botões estão feitos Finalmente, tá ligado? Live semana que vem Vai ter gameplay Vou fazer live quase todo dia Vai ser da hora No horário assim Mais ou menos da 11 e pouca da manhã Meio dia Vai ser da hora Segue lá então Tá aqui nos comentários Pra vocês já ficarem ligados E na descrição Vem lá pra eles Spotify minha e deles Internacional, nacional E agora do Jack também tá pronto Fiquem ligados nisso Muita fé Deixa o seu like A gente pegou pelo anos 500 e o Tomek Até o próximo vídeo Daqui a 10 dias Raios X de 7 minutos Abraço essa missão Fé Espada da noite